Música Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas, bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, Antenados de sexta, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã? No programa de hoje nós falamos um pouco sobre os assuntos que bombaram durante a semana, principalmente na internet, no que quer dizer o mundo gospel, o mundo cristão. A gente vai debater sobre várias coisas interessantes no programa de hoje, por isso fique ligado com a gente. Para falar um pouco sobre tudo o que rolou na semana, recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras, pastor Silas Cavalcante. Bem-vindo, pastor Antenados. Obrigado, André. Sempre um prazer retornar aqui a esse fórum de debate. E sexta-feira em especial, que é um dia de temas livres, tudo o que aconteceu aí no mundo, no Brasil. Tá fresquinho ainda, a pessoa quer saber um pouco mais. Legal, é legal a gente fazer aí uma repaginada de todos os debates também da semana e os assuntos que estão permeando aí a nossa sociedade, a política, o governo e a igreja também. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença, pastor também recebo. Ele que é pastor da Igreja Batista Aliança, também é capelão do Seminário Xalão. Pastor Henrique dos Santos, pastor, bem-vindo. Tudo bom, André? Estamos juntos aí, vamos ver. Vai ser muito bom hoje. Vamos com tudo. Obrigado pela sua presença e recebo também o pastor da Igreja Quadrangular de Bangu e também presidente da Igreja Quadrangular no estado do Rio de Janeiro, pastor Rui Barbosa. Pastor, bem-vindo a Antenados. Uma alegria estar novamente aqui, André, junto dos pastores. Sexta-feira sonhando com o domingo na Casa do Senhor e com a cabeça cheia de coisa, que essa semana deu o que falar em todos os sentidos. Teve notícia demais, verdade. Até com a derrota do Brasil, infelizmente. Meu Deus, eu nem estava mais lembrando disso. Depois daqueles sete, para mim nem lembro mais, a cabeça ainda está doendo, mas pastor, obrigado pela sua presença. Hoje aqui no Antenados na Geral, deixa eu iniciar falando um pouco sobre televisão. Você conhece aquele programa, o Cústico e o Custácio? O CQC, que todos conhecemos, tem o seu Top 5, onde eles zoam as televisões e todo mundo. O Antenados tem o seu Top 1. Eles que gostam de zoar com outros programas de TV, agora serão zoados. Nós vamos mostrar aqui o Top 1 do Antenados na Geral, porque o programa Cústico e o Custácio CQC, exibido pela Bandeirantes, realizou na última segunda-feira, dia 5 de outubro, uma enquete com os seus telespectadores sobre o Estatuto da Família. E o resultado deixou o trio de apresentadores do programa um pouco contrariados. Ao exibir uma matéria com teor de oposição ao Estatuto da Família, o CQC abriu uma enquete perguntando que tipos de casais devem ser contemplados no Estatuto da Família, essa era a enquete, no site deles, com a possibilidade de responder duas opções, ou todos os tipos ou somente casais heterossexuais. Perdão, todos os tipos ou somente casais heterossexuais. quais devem ser chamados famílias e considerados famílias, no Estatuto da Família, e posteriormente como uma consulta em todos os órgãos administrativos e na nossa Constituição. O resultado, gente, foi avassalador. E veja só a carinha, um pouco de tacho mesmo, dos apresentadores. Roda o vídeo. Agora o resultado é a enquete, Matheus. Olha só a enquete, gente do céu. Primeiro olha eu, agora a enquete. Que tipos de casais devem ser contemplados no Estatuto da Família? Todos os tipos, 18%, só os heterossexuais, 82%. Olha, foi a resposta dele. Olha, olha, 18%. O resultado foi 18% homossexuais e 82% os heterossexuais. Eu não vou ficar com esse óculos ridículo aqui no programa. Até que eu gostei desse emprestado do Paulo. Paulo, fica pra mim, tá? Mas, pastores, todo mundo vai se embora na brincadeira. Olha, 18%. E ficaram calados durante uns 5 segundos, não sabiam como lidar com o resultado. Sabe por quê? Porque a mídia, principalmente a mídia secular, como nós chamamos, né, redes de televisões brasileiras, eles, eu não sei o que passa na cabeça deles, mas eles querem empurrar a goela abaixo de todos, e principalmente da sociedade brasileira, que a sociedade brasileira é uma sociedade liberal, libertina, e por isso que a gente entende as novelas, os tipos de programa, a oposição a eles quanto a religião, a igreja, a bíblia, a família. E aí eles fizeram uma enquete durante o programa deles. O início da enquete se deu no início do programa, e ao fim do programa fizeram resultado. E quem assiste o programa é o seu público. Então o público do CQC votou na enquete, deu 18% homossexual e 82% heterossexuais. Por quê? Porque a população brasileira é conservadora, ou não. Os números não deixam mentir. Toda vez que tem esse tipo de enquete, vem-se família heterossexual, família como está na bíblia, família como está hoje na Constituição, mas novelas, programas, tendem a falar, não, isso não existe, isso é pensamento de quem está atrasado. Então está falando que a sociedade brasileira é atrasada? Vocês concordam comigo? Querem empurrar a goela abaixo, porque a sociedade brasileira é liberal. E ela não é. A sociedade brasileira, pastor Rui, ela é conservadora. Uma grande minoria tenta mostrar um Brasil que não existe. O fato do Brasil ser considerado até pouco tempo o país do futebol, o país do carnaval, como o Brasil não consegue mostrar um outro lado, existe um setor, infelizmente, da mídia, que deveria ser ao contrário, que alega que até pouco tempo havia proibição disso, daquilo. Eles tentam passar uma imagem de um Brasil totalmente liberal e livre. Mas o brasileiro é diferente. O brasileiro é conservador, é moralista, o brasileiro é família. Eles não encontram, mas infelizmente, eles estão tentando mostrar o que na realidade não existe. Como eu disse, é a grande minoria. Essa é a verdade. André, a internet, ela veio democratizar a mídia. Ela veio democratizar a informação. Não adianta agora só a televisão colocar a sua filosofia, colocar a sua matéria, porque hoje as informações estão aí e a internet, ela consegue combater aquilo que a mídia quer empurrar a goela abaixo na sociedade brasileira. Então, você vê que 82% da audiência do programa deles, o público, o target deles, o target do público deles, foram contra a enquete e dizendo que a família é constituída, sim, por um homem e por uma mulher. Esse é o perfil que o estatuto da família é outra coisa. Isso não é um projeto da bancada evangélica. Isso é um projeto constitucional. o artigo 226 da Constituição, ele está ali normatizando o aspecto da família. Os outros arranjos, né, familiares, né, avó que cria o neto ou tio que cria, é, podemos também dar essa nomenclatura de família pelo aspecto não só de reproduzir, mas de cuidar. Agora, dois iguais, dois homens e duas mulheres, o que também contradiz a própria gramática, porque casal subentende se um homem é uma mulher, e aí a mídia, de novo, quem começou com essa questão de casal foi a mídia. É o jornal que vem, dois casais, é o casal de homossexual foi agredido. O casal, calma aí, casal, é um pá. Nós não temos nada contra as relações homoafetivas, desde que elas não venham desconstruir as relações heteroafetivas, a família tradicional que está aí. Esse que é o problema desses caras. Eles querem levantar um novo aspecto familiar, ou será o que eles querem chamar? Nós não temos a obrigação de reconhecer como família quando a Constituição diz que família é um homem e uma mulher. A própria união estável no artigo 9.278 da Constituição Federal regulamenta que o reconhecido como entidade familiar é a união entre um homem e uma mulher que visa constituir uma família. Agora, se eles querem levantar um outro tipo de arranjo ou de união, tudo bem, eu não tenho nada contra. Agora, para construir, eu preciso destruir, esse que é o problema deles. Eles querem atacar o que a família brasileira é constituir. E outra coisa, isso não é uma defesa religiosa. Tem ateus que são contra essa desconstrução. Tem várias pessoas. Como a gente foi tratar um pouco disso, eu fui ler, entrei no site para ver o resultado da pesquisa, outras pessoas que comentaram sobre isso. Eu achei muito interessante um comentário de um rapaz que tinha, como tinha o ícone ligado às redes sociais, tinha o ícone dele sem camisa, aparentou, até pela foto, você já entende, do jeito que se aparentou, apresentava, de ser um homossexual. E ele colocou isso no comentário. Ele falou, comentando o resultado dessa pesquisa, ele falou, olha, eu sou gay, sou um ativista até certo momento, seguindo de buscar o respeito, a nossa escolha e tudo mais, porém, ele falou assim, porém, se hoje eu estou aqui podendo comentar, porque meu pai casou com a minha mãe, teve um homem e uma mulher na parada. então assim, a gente não pode querer desconstruir, porque nós homossexuais nasceram de um casal heterossexual, não pode um homossexual nascer biologicamente de um casal homossexual, não existe isso. Então foi interessante, colocado, e até assim, não é a primeira vez que a gente tem esse tipo de resultado, não. Eu lembro daquele programa na Moral, não era do, 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 do cara que faz o Big Bro, do Pedro Bial, e tinha uma família até que estava o Pastor Silas e outros representantes da sociedade e uma família que discordou um pouco de alguns posicionamentos do pastor, dos evangélicos e tudo, mas quando o Pedro Bial pegou e perguntou do meu irmão, vem aqui, vocês como sua família estão assim, vocês teriam problema de ter um filho homossexual? Não, eu não quero ter um filho homossexual. E foi interessante, e eu vou além ainda, eu não conheço ninguém no meu bairro, nunca conheci ninguém, por mais que eu conheça pessoas que têm filhos homossexuais, mas eu falo, nunca conheci alguém que quer ter um filho homossexual, eu não gostaria de ter e não conheço quem teria. Aí até ele ficou, é, né, a democracia, cada um tem a sua opinião. O problema é que querem criminalizar um pouco até esse tipo de opinião, né? E eu acho que esses resultados são interessantes, deixa o cara até sem falar. Uma coisa que a gente percebe é que na questão da mídia, é que a mídia, ela está enfrentando um momento de mudança, até em função da internet. Hoje não existe mais aquela pressão ou aquela influência da mídia, porque a mídia está muito voltada para a questão do momento. Tanto é que a maioria dos programas agora a gente vê uma tendência de ao vivo. Então, essa participação do povo gera não mais aquela ideia manipuladora de que essa ferramenta seja uma ferramenta de manipular. Há uns anos, nos anos 60 e outros mais, a gente conseguia perceber e identificava que era uma ideia massificada, seja a ideia de governo, seja a ideia de situações setoriais que tentavam influenciar e massificar. Hoje não. Em função desse processo de mudança, até a questão a nível de comunicação, não há como. Por quê? Porque a notícia, às vezes, antes de ser veiculada na televisão, ela já veio via internet, WhatsApp, todo mundo já está sabendo. Então, hoje, não há como você tentar controlar uma comunicação antes. por quê? Porque todo mundo já está sabendo antes dela ser passada. A questão da família é uma opção, questão do gênero. É uma opção de gênero que atrapalha com relação ao relacionamento familiar. E muitas vezes você encontra até os homossexuais entendendo que é uma opção de escolha. E aí você começa a perceber que isso aí não tem a ver com a questão da família, tem a ver com a opção do comportamento daquilo ali. É o comportamento daquela pessoa. E aí a gente começa a entender e a compreender que existe o padrão da própria cultura brasileira que ela é formada dentro de uma cultura, independente seja evangélica ou não, uma cultura cristã. Então, essa cultura cristã ela não é desmontada, fragmentada simplesmente por causa de um programa de televisão. Então, existe esse processo e essa pressão que nós vivemos hoje nesse sentido de tentar montar ou passar uma massificação, uma amplificação de uma ideia que não existe. É uma coisa importante essa pesquisa ela trouxe um resultado que vem derrubar alguns tabus. Por exemplo, a igreja evangélica era considerada responsável, era considerada culpada desta luta contra o movimento, contra a... agora, eu vou te dizer uma coisa, eu não acredito que a maioria evangélica esteja neste horário assistindo um programa dessa estirpe que não... Os evangélicos que voltaram a entender do porcento. É, então, aí vem derrubar esse tabu de que é perseguição dos evangélicos, influência dos evangélicos. Nós devemos dar glória a Deus porque o povo brasileiro é um povo moralista e conservador. A prova está aí. Um número muito pequeno, mas muito pequeno de evangélicos estavam, certamente, assistindo esse programa por outras opções. E o resultado mostra que aquilo que Deus criou vai permanecer para sempre. Família é homem e mulher não por causa dos evangélicos, mas por causa dos brasileiros, por causa do povo que quer e continua assim. Vamos para um rápido break? E daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco do Antenado, já geral. Sai daí não! Fica aí, se aquecer, fica com a gente! A gente volta já já! É desse jeito, pronto como sempre, sempre como nunca. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas, novas, mais, paz de Deus para mim. Tchau! Tchau! Tchau!